E o governo federal vai lançar um programa nacional para a produção de alimentos saudáveis. Essa informação foi dada pelo Ministério do Desenvolvimento, que afirmou que o programa inicia em maio. O Ministério do Desenvolvimento Agrário vai lançar um programa nacional voltado para estimular a produção de alimentos saudáveis. Segundo a Secretaria Executiva da Pasta, a política deve ser anunciada em maio, junto com a apresentação do Plano Safra. O programa estimula a agroecologia, que é produzida de forma sustentável e saudável. De acordo com a Secretaria Executiva, uma das frentes do programa visa desestimular o uso de agrotóxicos do país. O governo federal está reestruturando a política nacional do setor. Na última semana, foi criado um grupo de trabalho para a reconstituição da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. A direção da Companhia Nacional de Abastecimento explicou que o programa de aquisição de alimentos, relançado recentemente pelo governo federal, também deve estimular a produção de alimentos saudáveis com sistemas agroecológicos. O programa facilita a compra governamental de alimentos produzidos por agricultores familiares e pequenos produtores rurais.